Olá amigos do canal, neste vídeo eu irei falar sobre uma belíssima trepadeira volúvel chamada de glicínia. Mas antes eu quero falar com você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Todos os dias tem vídeo novo no nosso canal. Bom, esta planta linda é conhecida de forma popular como glicínia. Mas se o nome científico, gênero e família que pertencem a esta planta eu vou deixar aqui abaixo no vídeo. Esta planta é nativa da Ásia e o ciclo de vida é perene. É uma linda trepadeira que cresce rápido e pode atingir um comprimento de 16 metros. É uma planta de grande porte. As folhas desta planta são de cor verde clara, de tamanho médio e pinadas. A inflorescência é muito linda, tem uma forma pendular e cheia de flores. Só que as flores são bem pequenas, com cores variadas e perfumadas. Mas a flor com cor lilás e rosa são mais predominantes nesta trepadeira. E a floração desta planta ocorre normalmente na primavera. Além de crescer como uma trepadeira, ela pode ser conduzida como uma linda arvoreta. A forma de propagar esta planta é através das sementes ou estacas. Mas para obter melhores resultados, eu recomendo a propagação através das sementes ou estacas. E tenha cuidado porque esta planta é tóxica. Um aviso importante, esta planta pode durar muitos anos. Ou seja, esta planta em média pode passar dos 100 anos de idade facilmente. Qual o melhor clima para a planta glicínia? Esta trepadeira gosta de clima frio ou umidade e sol pleno. É uma plantinha que se adapta muito bem ao clima frio ou ameno. Mas a glicínia também aceita o cultivo em clima quente. Só que nesse caso, o crescimento é mais lento e a sua floração tem menos exuberância. Desta forma, se você mora em uma região de clima frio ou ameno, esta planta irá se desenvolver rapidamente. Mas a trepadeira glicínia precisa de no mínimo de 5 horas de sol por dia. Esta planta não se desenvolve muito bem em meia sombra. E a temperatura ideal para cultivar ela é entre 10 graus e 26 graus. Só que esta trepadeira tolera muito bem o frio intenso, geadas e até mesmo o calor. Ainda mais quando esta planta atinge a sua fase adulta. Mas, de uma forma geral, esta planta gosta de clima subtropical e temperado. Qual o melhor solo para a planta glicínia? Esta trepadeira gosta de um solo rico em matéria orgânica e que seja fértil. Ou seja, para uma melhor floração, esta planta precisa de bastante minerais. Mas é importante que o solo também tenha uma boa drenagem. Para melhorar a qualidade do solo, use farinha de osso e composto orgânico de folhas. Mas, faça isso a cada um ou dois meses. E o pH do solo para esta planta deve ser ácido. Eu não recomendo o cultivo desta trepadeira em um vaso. Além de ser mais difícil o cultivo, a planta perde um pouco da sua beleza. Mas, caso você queira cultivar no vaso, o substrato que eu recomendo é terra de jardim, humus de minhoca e areia grossa. E o vaso deve ser de tamanho médio ou grande. Mas, se possível, use uma manta no fundo do vaso e pedras de brita. Como regar esta planta? A trepadeira glicínia gosta de regas frequentes. Ou seja, esta planta gosta do substrato ou solo sempre úmido. Desta forma, a glicínia não tolera muito bem a estiagem ou solo seco. Mas, quando esta planta atinge a sua fase adulta, a mesma se torna bem mais resistente. Ou seja, nesse caso, consegue tolerar melhor a seca. Se o cultivo for no solo, as regas no verão são a cada 2 ou 3 dias. Mas, no inverno, as regas são a cada 4 dias ou mais. E isso depende do volume de chuvas da sua região. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.